Olá, seja bem-vindo e obrigada por estar aqui. Neste vídeo temos o tema álcool, tabaco e outras drogas. Veremos o que são, os males que estes causam à saúde, também para a sociedade e faremos algumas reflexões. De forma resumida, uma droga pode ser definida como substância natural ou sintética, capaz de produzir fenômenos de dependência psicológica ou orgânica, sendo considerado um problema de saúde. Popularmente, nós chamamos de droga tudo aquilo que nos faz mal. Isto deveria ser o suficiente para nos manter longe de todos. Contudo, os medicamentos também são considerados drogas. Contudo, os medicamentos são tecnicamente produzidos para prevenção, de cura ou amenizar condições decorrentes de doenças, mas que também precisam ser utilizados de forma consciente e acompanhados por profissionais de saúde. Logo, precisamos entender que tudo o que consumimos pode ter efeito positivo ou negativo. Este efeito pode refletir em nossa saúde e em pessoas ao nosso redor. As drogas são divididas em dois grandes grupos, lícitas e ilícitas. As drogas lícitas são substâncias cuja produção, distribuição e consumo não são considerados crimes, como no caso do álcool e do tabaco. Já, ao contrário, as drogas ilícitas constituem crime, como o caso da cocaína e da maconha. Agora, vamos refletir. Para uma droga lícita ou ilícita, o uso em abuso pode trazer sérios riscos à saúde. Como já sabemos, tudo em exagero pode nos trazer problemas. Segundo informações do Instituto Nacional do Câncer, o tabagismo tem relação com vários tipos de câncer e é responsável por cerca de 90% das mortes por câncer de pulmão. Além disto, o tabagismo está relacionado com diabetes e hipertensão, infarto, tuberculose, impotência sexual e infertilidade e, principalmente, doenças respiratórias. Sobre o álcool, você sabia que o uso desta substância tem relação com a violência no trânsito e ainda dois terços da violência doméstica? Um grande problema à saúde devido ao consumo do álcool é a hepatite alcoólica, que é a inflamação do fígado, mas que também traz inflamação a outros órgãos, como o estômago e o pâncreas. Caso você tenha se sentido culpado, ironizou ou se esquivou ou ainda se irrita ao ouvir constatações assim, estes são sinais de que você deve ficar alerta. É importante fazer uma reflexão sobre o seu consumo de álcool e como isto reflete em pessoas ao seu redor, em sua família. Lembre-se, sempre que você precisar de ajuda, é importante pedi-la. Uma rede de apoio bastante conhecida é o AA, de Alcoólicos Anônimos. Basta procurar uma associação próxima a você. Retomando o tema das drogas ilícitas, você já deve ter ouvido falar da cannabis, o nome científico da maconha. Seu uso pode provocar sonolência e fome, perda de noção do tempo, taquicardia e olhos vermelhos. Como é frequentemente utilizada como fumo, também pode causar câncer nos pulmões. Já se falou muito em legalizar a cocaína e a cannabis e até já se falou em proibir o tabaco e o álcool. Porém, independente se a droga é lícita ou ilícita, o importante é termos acesso à informação. Vejamos dois exemplos simples. O álcool não é proibido e tem gente que simplesmente não bebe ou nunca bebeu. A cocaína é proibida e tem gente que consome. No fim, é uma escolha de cada um, como sempre foi. Não há uma forma de prevenção específica para dependência química, mas há amplo acesso à informação e tratamento pelo SUS. Opte, portanto, por um estilo de vida mais leve e saudável pra você, sua família, seus filhos e pra sociedade. Se você ficou com alguma dúvida sobre este conteúdo conteúdo ou quer saber mais, coloque aqui nos comentários que a gente responderá brevemente. Obrigada por nos assistir e até o próximo vídeo.